Olá turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática e eu espero que você já tenha se preparado, pegado o livro, o lápis e a borracha, tá? Hoje nós vamos continuar falando sobre a multiplicação, então preste bastante atenção que eu vou mostrar para vocês várias estratégias, tá bom? Então vamos lá? Então turma, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos continuar falando sobre a multiplicação. Veja que essa informação eu já passei para vocês. Então os números aqui que nós estamos multiplicando, né, os 5 vezes 3, nós chamamos de fatores e o resultado que nós encontramos nós chamamos de produto. Agora turma, eu vou mostrar para vocês uma estratégia de cálculo. Então vamos imaginar que você quer multiplicar aí um número vezes 10 ou vezes 100 ou vezes 1000. Em vez de estar fazendo continhas e quebrando a cabeça para encontrar o resultado, você pode fazer da seguinte forma. O resultado aí dessa multiplicação, você vai manter o algarismo do outro fator acrescido da mesma quantidade de zeros à sua direita. Então vamos ver alguns exemplos? Olha só, eu quero multiplicar aí um número vezes 10, nesse caso é 3 vezes 10. Como eu posso encontrar o resultado? Eu vou manter aí o algarismo do outro fator, que é o 3, então eu vou manter aqui no produto e vou acrescentar a mesma quantidade de zeros. Nesse caso eu só tenho um zero, porque eu estou multiplicando por 10. Então eu coloco aqui o zero. Veja o que eu fiz. Primeiro o algarismo igual ao fator 3 e acrescido de zeros à sua direita. Veja que era só um zero, o zero do 10, que eu acrescentei aqui, formando o número 30. Então 3 vezes 10 é igual a 30. A mesma estratégia você pode usar com o vezes 100. Então você quer multiplicar um número vezes 100. Nesse caso 3 vezes 100. Eu vou manter o algarismo do primeiro fator, que é 3, e vou acrescentar os dois zeros do 100, formando o número 300. Então 3 vezes 100 é igual a 300. A mesma coisa com vezes 1.000. Vou manter o algarismo do outro fator, que é 3, e vou acrescentar os zeros do 1.000, formando o número 3.000. Consegue perceber como essa estratégia facilita o nosso trabalho? Agora nós vamos mostrar uma outra estratégia de cálculo com o vezes 20, o vezes 30, o vezes 40, e assim sucessivamente. Então vamos imaginar que eu quero multiplicar 3 vezes 20. O resultado é igual a 60. Como eu posso fazer isso de forma mais prática? Sem precisar fazer conta ou ficar quebrando a cabeça. Veja, se eu pegar o 3 e multiplicar aqui por 2, eu vou estar multiplicando 3 vezes 2 dezenas. Então seria 3 vezes 2 é igual a 6, e acrescentar o zero, formando o número 60. A mesma coisa com os outros, com vezes 30, com vezes 40. Certo, turminha? Turma, agora eu vou mostrar outras estratégias de cálculo, e eu trouxe para vocês o exemplo da página 100. Então eu vou fazer a leitura e quero que você acompanhe aí com o seu livro. Abra ele na página 100 e acompanhe junto comigo a leitura. Diz assim, Iuri organizou suas figurinhas em cinco grupos, com 117 figurinhas cada um. Ao todo, quantas figurinhas Iuri tem? Então, ele diz assim no livro. Complete o cálculo de 5 vezes 117 por decomposição para saber o número de figurinhas que Iuri tem. Então nós vamos fazer agora o cálculo por decomposição. Vamos lá? A primeira coisa a fazer é decompor aí este número. Veja, 117 já está aqui separadinho. 100, né? Centena, a dezena 10 e a unidade 7. E agora eu vou multiplicar o 5 vezes a unidade, o 5 vezes a dezena, o 5 vezes a centena. Então vamos lá? 5 vezes 7, turma, é igual a quanto? Isso mesmo, 35. 5 vezes 10 é igual a quanto? A 50. E 5 vezes 100 é igual a 500, certo? Agora eu preciso adicionar todos esses resultados, somar todos esses resultados e eu vou encontrar aí a quantidade de figurinhas que Iuri tem. Então, 500 mais 50 é igual a quanto? 550. Mas 35 é igual a 585, certo? Então, Iuri tem aí 585 figurinhas. Agora, turma, eu posso fazer este mesmo cálculo usando o algoritmo usual. Veja que eu já montei a continha aqui. 117 vezes 5. Então, primeiro, eu vou multiplicar o 5 com a unidade, depois com a dezena e depois com a centena e vocês vão perceber que eu vou encontrar o mesmo resultado. E isso vai ser de forma mais prática e mais rápida quando eu uso o algoritmo usual. Então, 5 vezes 7 é igual a quanto mesmo? 35. Eu vou colocar o 5 e o 3 eu subo aqui na casa da dezena, certo? Agora, eu faço 5 vezes 1, 5 mais 3 é igual a 8, certo? E agora eu vou multiplicar o 5 vezes o 1. 5 vezes 1, 5. Veja que eu encontrei o mesmo resultado usando o cálculo pelo algoritmo usual. Consegue perceber como este cálculo facilita o nosso trabalho? E aí, turma, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Hoje nós aprendemos várias informações sobre a multiplicação e também várias estratégias de cálculo. Espero que vocês tenham acompanhado aí todo o assunto, tá bom? A nossa aula está chegando ao final, tá? Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima!